A PASCOA Queridos amigos e irmãos, é Páscoa. Ao longo de toda semana celebramos a Páscoa de Jesus, a sua ressurreição. E nós queremos lembrar o que aconteceu naquele primeiro dia da semana. As mulheres foram ao sepulcro de Jesus, levando perfumes para ungir o corpo dele. Foram cumprir um gesto de piedade, de afeto, de amor. Um gesto tradicionalmente feito a um ente querido falecido. Assim como fazemos nós também. Elas tinham seguido Jesus, ouviram-no, sentiram-se compreendidas na sua dignidade e acompanharam-no até o fim do Calvário e ao momento da descida do seu corpo da cruz. Podemos imaginar os sentimentos delas enquanto caminham para o túmulo. Tanta tristeza, tanta pena, porque Jesus as deixou, morreu. A sua história terminou. Agora estavam voltando à vida que levavam antes. Contudo, naquelas mulheres continuava o amor. E foi o amor por Jesus que as impeliu a irem ao sepulcro. Mas chegadas lá, verificaram algo totalmente inesperado. Algo de novo que lhes transtornou o coração e os seus programas e subverteu a sua vida. Viram a pedra removida do sepulcro, aproximaram-se e não encontraram o corpo do Senhor. O caso deixou as perplexas, hesitantes, cheias de interrogações. O que aconteceu? Que sentido tem tudo isso? Meus irmãos, será que não acontece o mesmo também conosco? Quando surge qualquer coisa de verdadeiramente novo na candência diária das coisas? Paramos, não entendemos, não sabemos como enfrentá-la. Frequentemente, mete-nos medo à novidade, incluindo a novidade que Deus nos traz. A novidade que Deus nos pede. Fazemos como os apóstolos no Evangelho. Muitas vezes preferimos manter as nossas seguranças, parar junto de um túmulo com o pensamento num defunto, que, no fim das contas, vive só na memória da história, como as grandes figuras do passado. Tememos as surpresas de Deus. Na nossa vida, temos medo das surpresas de Deus. E Ele não cessa de nos surpreender, diz o Papa. O Senhor é assim. Meus irmãos, não nos fechemos à novidade que Deus quer trazer à nossa vida. Muitas vezes sucede que nos sentimos cansados, desiludidos, tristes, sentimos o peso dos nossos pecados. Pensamos que talvez não conseguimos. Não, não devemos nos fechar em nós mesmos. Não percamos a confiança, não nos demos jamais por vencidos. Não há situações que Deus não possa mudar. Não há pecado que não possa perdoar, se nos abrirmos a Ele. As mulheres encontraram o túmulo vazio. O corpo de Jesus não estava lá. Algo de novo aconteceu, mas ainda nada de claro resultava de tudo aquilo. Levantava questões, deixava perplexos, sem oferecer uma resposta. E eis que apareceram dois homens em trajes resplandecentes, dizendo, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. E aquilo que começou como um simples gesto, certamente cumprido por amor, isto é, ir ao sepulcro, transformou-se em acontecimento. Em um acontecimento tal que mudou verdadeiramente a vida. Nada mais permaneceu como antes, e não só na vida daquelas mulheres, mas também na nossa vida e também na nossa história, na história da humanidade. Meus irmãos, Jesus não é o morto, ressuscitou, é o vivente. Não regressou simplesmente à vida, mas é a própria vida, porque é o Filho de Deus que é o vivente. Jesus já não está no passado, mas vive no presente e lança-se para o futuro. Jesus é o hoje eterno de Deus. Assim se apresenta a novidade de Deus diante dos olhos das mulheres, dos discípulos, de todos nós. A vitória sobre o pecado, sobre o mal, sobre a morte, sobre tudo o que oprime a vida, Ele dá um rosto menos humano. E esta é uma mensagem dirigida a mim, a você, amada irmã, a você, irmão. Quantas vezes precisamos que o amor nos diga, por que buscais o vivente entre os mortos? Os problemas, as preocupações de todos os dias, tendem a fechar-nos em nós mesmos, na tristeza, na amargura. E aí está a morte. Não procuremos aí o vivente. Aceita, então, que Jesus ressuscitado entre na tua vida. Acolhe-o como amigo, com confiança. Ele é a vida. Se até agora estiveste longe dEle, basta que faças um pequeno passo, e Ele te acolherá de braços abertos. Se és indiferente, aceita arriscar. Não ficarás desiludido. Se te parece difícil segui-Lo, não tenhas medo. Entrega-te a Ele, porque pode estar seguro de que Ele está perto de ti, está contigo. E dar-te-á a paz que procuras e a força para viver como Ele quer. As mulheres se encontraram com a novidade de Deus. Jesus ressuscitou. É o vivente. Mas, à vista do túmulo vazio e dos dois homens em trajes resplandecentes, a primeira reação que tiveram foi de medo. Amedrontadas, observa o evangelista Lucas, voltaram o rosto para o chão. Não tinham a coragem sequer de olhar. Mas, quando ouviram o anúncio da ressurreição, acolheram-no com fé. E os dois homens, em trajes resplandecentes, introduzem um verbo fundamental. Lembrai. Lembrai. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Recordaram-se, então, das suas palavras. Este é o convite a fazer memória do encontro com Jesus, das suas palavras, dos seus gestos, da sua vida. E é, precisamente, este recordar amorosamente a experiência com o Mestre que faz as mulheres superarem todo o medo e levarem o anúncio da ressurreição aos apóstolos e a todos os restantes. Fazer memória daquilo que Deus fez e continua a fazer por nós, por mim. Fazer memória do caminho percorrido. E isto abre de parempar o coração à esperança para o futuro. Aprendamos a fazer memória daquilo que Deus fez na nossa vida. Peçamos ao Senhor que nos torne participantes da sua ressurreição. Que nos abra a sua novidade que transforma as surpresas de Deus que são tão belas. Que nos torne homens e mulheres capazes de fazer memória daquilo que Ele opera na nossa história pessoal e no mundo. Que nos torne capazes de o percebermos como um vivente, vivo e operante no meio de nós. Que nos ensina, cada dia, a não procurarmos entre os mortos aquele que está vivo. Senhor Jesus, a pedra que dominava sobre a Tua morte foi removida para sempre. Porque Tu és o vivente que com Tua morte venceste a morte e ressurgindo-nos deste a vida. No túmulo não tem mais a mortalha do morto, mas as mortalhas da morte. Estas são os sinales do triunfo sobre aquela que triunfava sobre todos. A morte, até então vencedora, por Ti foi vencida. Por isso, o lugar onde encontrar-te e reconhecer-te não é mais o sepulcro, mas a casa onde Tu mesmo parte a Tua palavra e o Teu pão para todos os irmãos. Dê-nos a graça de partilhar o anúncio da Tua ressurreição com os irmãos que encontrar no meu caminho. E quando surgem as névoas da dúvida, do cansaço ou da dificuldade, Tu, Senhor, que és a própria verdade como o revelador do Pai, ilumina nossas mentes com Tua palavra, ajuda-nos a sentir a beleza de crer em Ti. Amém. E que Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.